Em 1986, o então presidente José Sarney lançou o Plano Cruzado. Era um conjunto de medidas para estabilizar a economia do país. Entre elas, o congelamento das tarifas aéreas. Alegando ter sofrido prejuízo com essa política econômica, a Variguenzou na justiça pedindo ressarcimento à União. O Supremo Tribunal Federal reconheceu o direito à indenização. E a empresa, falida em 2006, apresentou os cálculos do prejuízo sofrido. No total, 6 bilhões de reais. Mas a União não concordou. No processo, a Geo argumentou que, na verdade, a União que é credora da Varig, já que a companhia tem mais de 10 bilhões em dívidas tributárias. Além disso, a Advocacia Geral lembrou que o STF não fixou os valores que deveriam ser pagos à Varig e pediu nova perícia. É que a perícia inicialmente foi realizada pela própria empresa aérea e não serve para definir os valores que deveriam ser praticados naquela época. Esse entendimento já foi aplicado pelo Superior Tribunal de Justiça em casos semelhantes, envolvendo usinas sucro-alcooleiras que sofreram prejuízos com congelamento de preços. Por isso, a 17ª Vara Federal do DF concordou com a AGU e suspendeu, provisoriamente, o pagamento para a Varig. E você? Acha que as empresas devem receber indenização pelos supostos prejuízos causados pelo congelamento de preços na década de 80? Sim ou não? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho